Eu criei uma loja de dropshipping do absoluto zero sem gastar um real com anúncios, fazendo vendas totalmente com técnicas orgânicas e eu gravei tudo pra te passar o passo a passo. Eu vou te mostrar os resultados que essa loja deu e eu vou te provar por A mais B, que você também pode ver da internet, podendo ganhar dinheiro na internet sem aparecer e de verdade com pouco investimento ou, na verdade, nada de investimento. Eu vou te provar isso, melhor do que falar é te mostrar. E esse vídeo tem uma baita oportunidade de você sair daqui ainda hoje vendendo. Vai ter gente saindo daqui com um negócio, vendendo e vendendo muito. Então se você realmente quer transformar a tua vida com o poder do digital, essa aula gratuita é pra você. Pode ficar tranquilo que no final eu não vou te vender nada. Eu realmente quero te mostrar uma baita de uma oportunidade. E no final de tudo, ainda tem bônus pra quem ficar até o final. Só que a gente vai te mostrar tudo isso aqui, que pode ter gente saindo daqui vendendo muito, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, eu sou Thiago, aqui é o seguinte, eu testei uma loja de dropshipping em 4 dias, tá? Em algumas horas eu finalizei ela, consegui finalizar e depois em alguns dias eu fui testando até que saiu vendas e eu vou te mostrar todo o resultado, todo o faturamento e gravei todo o passo a passo pra te mostrar. Esse vídeo ele tem uma oportunidade incrível e como eu falei, pra quem ficar até o final tem um bônus imperdível e de graça pra você, tá? Então vamos lá, já vamos pro que interessa, melhor do que falar e te mostrar. Só vai deixando teu like e se inscrevendo. Teu like leva esse vídeo pra mais pessoas e se inscrevendo você fica por dentro desse canal que quer sempre ajudar você e habilita o sininho aí de quebra, beleza? Agora vamos pro que interessa. Turma, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é dropshipping, né? Pra muitas pessoas ainda não ficou claro e eu vou te explicar como funciona até eu te passar tudo isso se você precisa saber, tá? Pra ficar muito mais claro, então não pula essa parte. Então vamos lá, primeiro de tudo a gente precisa entender que são 3 sujeitos dentro do dropshipping que faz o dropshipping funcionar. O primeiro é esse aqui de cima, tá? Ele é o principal, ele é a peça principal de todo o dropshipping, que é o cliente, tá? Ele que vai editar, ele que vai colocar dinheiro no teu bolso. Realmente o cliente é o mais importante como todo negócio, beleza? Então o que acontece? O cliente, ele vai comprar da sua loja que você vai criar. Calma que eu queria uma loja extremamente fácil, eu vou te mostrar e ainda vou te dar uma aula gratuita pra isso, tá? Realmente, cara, esse vídeo não te vende nada e traz um monte de coisa gratuita pra você, tá bom? Então o cliente, ele compra da sua loja, tá bom? Ele compra da sua loja, onde você tá ofertando o seu produto. Produto esse que você precisa entender que tem os critérios de produto que eu vou te mostrar. Ele comprou da sua loja, o dinheiro cai imediatamente na sua conta. Existem getters de pagamento, existem formas de pagamento que faz com que o dinheiro do teu cliente caia direto pra sua conta, tá? Sem que precise de dias úteis, etc e tal. Se a pessoa comprar no cartão de crédito ou no Pix, cai direto pra sua conta, tá? Por mais que ela parcele, etc e tal. Só no boleto que demora um dia a dois dias e isso é normal, como toda compra de qualquer negócio, tá bom? Então vamos lá. O que você entendeu até aqui é que o cliente compra da sua loja e aí você já fica com o dinheiro ali, correto? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele dinheiro que entrou na sua conta e você vai comprar do fornecedor. Por quê? Porque você não precisa ter produtos em casa, você não precisa de estoque. E isso é o dropshipping. Essa é a melhor coisa do dropshipping, porque se a gente analisar, uma das coisas que mais tem gasto hoje em dia é uma loja ter estoque. Estoque gera muito, muito gasto. E o dropshipping faz com que você não precise disso. É por isso que é tão barato começar com dropshipping, tão vantajoso e por isso que muitas pessoas ganham dinheiro com isso. Então vamos lá. A gente pega o dinheiro que caiu do cliente aqui e vamos comprar do fornecedor. A gente compra do fornecedor com os dados, endereço, tudo certinho do nosso cliente. Isso é automático, tá? Você não precisa ficar fazendo cada compra pra cada cliente, não. O sistema da onde você cria a loja tem um aplicativo ali que ele já coloca os dados do teu cliente. A partir do momento que o teu cliente compra, já fica os dados dele ali. Ou seja, é só você apertar o botão e pagar. E quando você paga do fornecedor, o fornecedor pega aquele produto e envia direto pra casa do teu cliente. Então olha que coisa boa. O cliente compra de você, recapitulando. Você pega aquele dinheiro, compra do fornecedor e o fornecedor envia direto pra casa do teu cliente. Sem que o produto passe por você. É por isso que tem muitas pessoas que podem começar com isso, com pouco dinheiro, fazendo de fato muita, mas muita grana. Eu tô falando isso de verdade. Porque talvez, se você tá aqui, você saiba que o dropshipping vem mudando a vida de várias pessoas. Inclusive me ajudou muito e mudou minha vida. Então presta atenção no que eu vou te passar, tá bom? Então o dropshipping é isso e agora a gente vai entender como que eu comecei e qual foi minha primeira loja. E aqui tá ela, tá? Essa aqui foi minha primeira loja, não tenho vergonha nenhuma de mostrar. Foi uma das minhas primeiras, tive ainda outra com o nome Fleury. E essa daqui foi uma loja Melinda, tá? Eu já trouxe ela pra vocês aqui no meu canal, teve uma vez só que eu trouxe. E por que que eu desativei minha loja Melinda? Porque no dia que eu trouxe essa loja aqui, esse vídeo pegou quase 800 mil visualizações. E aí teve gente apertando lá na minha loja, entrando lá, só pra ficar vendo, copiando os produtos. Aí teve pessoas que entravam na loja pra ficar fazendo pirraça, entrava no WhatsApp da loja. E aí o que aconteceu? A gente precisou mudar a loja. Ou seja, essa loja que a gente pausou e colocou a mesma loja, fez, duplicou a loja e colocou com outro nome pra que a gente não divulgasse isso, tá? Eu tô falando isso aqui sendo sincero, se você quiser ver o vídeo, tá? Você pode ver o vídeo, tá? Na playlist do dropshipping é um vídeo com mais de 700 e poucas mil visualizações. Mas muita gente entrava na loja pra copiar os produtos ou simplesmente clicava nos anúncios pra ficar vendo a loja, porque a loja era minha. E aí isso gerava mais gasto, ninguém comprava, só tinha gente curiosa copiando isso e aquilo. Por isso que a gente teve que fechar. Não foi por maldade nenhuma, tá? Eu só tô esclarecendo isso daqui. Mas não tenho vergonha de mostrar que essa foi uma das minhas primeiras lojas lá em 2019. E o que que aconteceu? Eu criei essa loja. Aí você vai falar, nossa, Thiago, mas você criou essa loja aqui. Essa loja, tipo, tá muito bonita. Isso aqui é muito difícil de criar. Não, não é difícil. Eu posso te prometer e eu vou deixar uma aula exclusiva pra você, tá? Loja não é difícil de criar. Eu já vou te passar tudo aqui sobre criação de loja, tá? Inclusive, eu criei essa loja arrastando e soltando. Eu não precisei saber de programação nenhuma. Você também pode fazer isso, tá? E essa loja aqui, por exemplo, eu tive 30 dias grátis pra me criar. Ou seja, eu não gastei nada. Desses 4 dias que eu testei essa loja, depois que eu testei lá em 2019, lembrando que esse teste foi feito em 2019, eu tô passando aqui hoje pra mostrar pra você que por mais que eu tivesse no começo, eu consegui fazer dinheiro. Não seria justo, por exemplo, criar uma loja agora e testar. Ah, testei uma loja de 4 dias. Com o conhecimento que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, eu faço milhares de vendas. Por quê? Porque minha loja, por exemplo, hoje faz milhões em vendas, tá? Então, o que eu digo pra você aqui é que não seria justo. Então, eu peguei aqui um teste que eu fiz lá no começo, quando eu não tinha muito conhecimento, que é a realidade de muitas pessoas que estão me assistindo, correto? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui com essa loja, tá? Primeiro de tudo, eu comecei a colocar produtos que vendem. Não é qualquer produto que se coloca, não é qualquer produto que vende, não é qualquer produto que você pode sair lá colocando. Embora todos os produtos vendam, tem produtos que vendem mais que outros. E pra isso, a gente chama um processo de mineração, que é você minerar. Então, o que eu fazia muito, tá? Eu colocava o produto aqui, eu coloquei o produto aqui certinho, e o que eu fazia? Eu ia lá no AliExpress, por exemplo, e pesquisava tudo aqui direitinho do produto que eu ia vender. Esse, na época, em 2019, foi o produto que eu mais vendi. Eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Inclusive, foi o primeiro produto que eu vendi, que foi o Smartwatch Y68. Cara, eu vendi muito esse produto. Ali em 2020, também, eu vendi muito esse produto. Foi um produto que eu vendi demais. Então, eu pegava ele ali no AliExpress, ou você pode pegar na Shopee, por exemplo. Tem muita gente que usa Shopee hoje, tá? Eu gosto muito ainda do AliExpress. E eu pegava ali por R$19, já cheguei a pegar por R$17 esse produto. E eu vendi ele ali, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui as vendas desses quatro dias. Sem problema nenhum de mostrar, ó. Então, olha só. Essas aqui foram as vendas em quatro dias, tá? Vamos ignorar só essas três últimas aqui. Por quê? Essas três últimas vendas aqui foram testes. Ou seja, a gente mesmo que comprou pra testar. Mas sim, Tiago. Você fez compra na sua própria loja? Sim, a gente fez três compras pra testar. E você precisa fazer. Quando você vai configurar a sua loja, isso aqui todo o Dropshipper faz, é você fazer algumas vendas de teste, beleza? Por isso que a gente fez essas três primeiras aqui. O restante foi tudo de clientes, no qual a gente fez vendas totalmente orgânicas. De formas que eu vou te passar aqui nesse vídeo também, o qual eu vendi de forma totalmente orgânica, sem gastar um centavo em anúncio no começo, tá bom? Então, no começo eu fiz muito isso. Tá? Sim, a gente vendeu bastante aqui. A gente pode ver aqui que a média é de 149, 149, 180, 73. Então, o que foi esse preço aqui, tá? Esses valores de 149? Foi justamente esse Smartwatch aqui, tá? A gente vendia esse valor. Você fala pra mim, nossa, Tiago, mas tudo isso? Sim, a gente vendia esse valor. Por quê? Porque na época, quando a Amazon, por exemplo, eu sempre me precifiquei bastante junto com a Amazon, eles vendiam o Smartwatch Y68 ali por 140, 130 e pouco. Então, eu coloquei o preço muito adequado aquele valor. Hoje, talvez não venda a esse valor, tá? A gente pode até ver aqui, ó. Vamos lá. Eu sempre utilizo muito o Pinterest, né? Vamos entrar aqui no Pinterest e a gente vai ver aqui. Vamos lá em pesquisar aqui, ó. Vamos pesquisar aqui. Eu vou colocar aqui Smartwatch Y68. Por que eu gosto de colocar aqui no Pinterest, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Por que o Pinterest, a gente consegue achar muitas lojas de dropshipping aqui. Vamos ver se a gente acha aqui quanto que hoje as pessoas estão vendendo esse Smartwatch. Ainda assim, porque vendem, ó. R$88, né? Então, hoje, tá vendo que o preço abaixou bastante, né? Ó, isso aqui é uma loja de dropshipping, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu até utilizo bastante o Pinterest também pra me precificar os meus produtos, tá? Eu tenho uma planilha de precificação, mas eu gosto também de ver os concorrentes, como é que eles estão fazendo, tá? Eu gosto de ver bastante como que eles estão vendendo. Nossa, aí também tá de brincadeira, né? Aquele preço ali. Então, eu gosto de ver bastante mais uma loja de dropshipping vendendo a R$90, tá vendo só? Então, naquela época, tá? Eu vendia a esses valores aqui mesmo, ó, tá? R$149, R$180, ou então fazer aquela promoção, né? De cumprir um e leve outro, e aí colocava aqui a R$180, R$200 e pouco. Então, ficava nesses valores pra que você entenda qual que eram os valores assim que a gente vendia, tá? Geralmente era em R$150 mesmo que a gente vendia, por isso que o lucro era tão alto, tá? Em quatro dias a gente fez isso aqui, tá? Não sei quanto que dá isso aqui, basicamente, você editou. Se você puder colocar o cálculo aqui, quanto que deu aqui pro pessoal, tá? Decidi todas essas vendas aqui. Então, a gente teve essas vendas aí, tá? O lucro foi mais ou menos aqui, vamos colocar aqui uns 60%, 70% nesses quatro dias, porque a gente conseguia colocar uma margem bem alta, tá? E ainda hoje consegue, por isso que o dropshipping é muito bom. Então, o que eu fazia? Pegava esses produtos do AliExpress, usava esses fornecedores a nosso favor e fazia as vendas aqui na nossa loja, tá? Nessa loja aqui, tá bom? Esse produto aqui a gente não vendia naquela época, tá? Esse produto aqui é um produto mais novo, beleza? Por mais que essa loja aqui esteja desativada, esse produto aqui foi uma das últimas levas dessa loja. Então, o que a gente fez? Criou a loja, colocava os produtos aqui que vendiam bastante e depois a gente ia lá e simplesmente conseguia vender, tá bom? Então, agora que você viu aqui, quanto que a gente fez ali basicamente em quatro dias, não é tanta coisa. Você vai falar pra mim, lógico que é, tia, lógico que é muita coisa. Bom, pra minha loja hoje, isso aqui é pouquíssimo. Tipo, isso aqui é uma venda tipo de menos de um, muito menos que um dia ou horas. Mas, o que eu digo pra você aqui é que, pra um começo, pra quem tá começando, isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom de verdade, isso mostra realmente. E quando eu fiz minha primeira venda, por exemplo, cara, eu fiquei muito feliz. Essa aqui, por exemplo, foram as primeiras vendas. Eu vendi tipo um pack, eu vendia packs de smartwatch, então foi algo absurdo, foi algo muito bom. Eu vendia tipo três smartwatch numa leva só, tá? Então, foi algo muito bacana pra você entender, tá certo? Então, vamos lá. Sabendo que esse aqui foi o faturamento que eu tive em quatro dias dessa loja, eu vou te passar agora todo o guia completo pra você começar com a tua loja também. Porque eu sei que tem gente começando, eu sei que vale a pena e por isso que você tem que começar. Não seria justo, como eu disse pra você, eu mostrar, por exemplo, um faturamento do nada aqui, do nada, da minha loja, tipo, hoje, ah, testei em quatro dias, beleza, eu tenho conhecimento, eu tenho dinheiro pra investir, eu tenho anúncio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma estrutura, não faz sentido. Tenho time de influenciadores, então, não é justo. O justo é eu mostrar pra você o teste que foi feito lá em 2019, pra você ver como que isso funciona e como que a gente vive desse mercado até hoje. Então, vamos pro guia? Então, vamos lá. Vamos pro guia do que você precisa, tá bom? Primeiro de tudo, você vai precisar de uma loja, você vai precisar criar uma loja. Isso é uma das coisas mais importantes. Você vender sem loja, tipo, fica antiprofissional, o teu cliente não compra de você, pouquíssimos compram. Então, você precisa de uma loja, uma loja profissional. E eu sempre digo criar loja com a Nuvem Shop, galera. A Nuvem Shop, sim, é a melhor criadora de loja pra você ter sua loja hoje. Tem gente que fala, ah, não, é aquele ali. Coma cuidado com quem indica lojas pra você e fica ganhando por aquilo. Ou seja, a pessoa, ela te indica, às vezes, uma plataforma ali de criação de loja, é porque ela tá ganhando dinheiro com aquilo ali. Mas ninguém te fala, tipo, por exemplo, uma loja boa de verdade. A Nuvem Shop é a melhor, ela é brasileira, ela tem o suporte brasileiro, o suporte dos caras em dia. Eles simplesmente são os melhores em dar suporte. Então, eu sempre indico a Nuvem Shop por conta disso. É simples de criar loja lá, arrastante e soltando você, você consegue. E o melhor, quando eu comecei a divulgar a Nuvem Shop aqui, eles deram uma coisa da hora aqui pro pessoal do Hora de Negócio. Tá vendo aqui, ó? Hora de Negócio. Que é o seguinte, ó, você tem 25% na tua primeira mensalidade, só que a tua primeira mensalidade é só no segundo mês, porque 30 dias é grátis, ou seja, o teu primeiro mês na Nuvem Shop é gratuito. Se eu conseguir, em 4 dias, fazer aquele dinheiro ali, você também vai conseguir, porque eu ainda vou te mostrar o que eu usei, as técnicas que eu usei, etc e tal. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que 30 dias é grátis pra você. Depois você tem 25% de desconto na sua primeira mensalidade. Lógico, só se você usar o link que tá aqui na descrição, tá? Que é o link ali de desconto. Se você não quiser usar o nosso link, não tem problema, só abrir tua loja na Nuvem Shop, mas eu indico lá, porque tu vai ganhar os 30 dias mais os 25%, tá bom? Então, assim, todo mundo consegue criar uma conta na Nuvem Shop. É bem simples, tá? Porque o primeiro passo é você ter uma loja. A Nuvem Shop, ela é muito simples, porque lá você cria a loja arrastando e soltando. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, não vai agora, mas calma, é um bônus que eu vou te dar agora, pra você que chegou até aqui já é o primeiro bônus, que é, eu vou te dar uma aula totalmente gratuita de como criar a tua loja na Nuvem Shop. Você quer essa aula? É grátis pra você, tá? Vou deixar aqui, tá? Você vai descer ali no link da descrição e procurar o nome ali, é o Como Criar Loja Dropshipping. Tá lá, eu vou deixar pra você o linkzinho ali pra você criar a tua loja totalmente de graça, tá certo? Então, a gente pode ver aqui que a Nuvem Shop é, sim, a melhor criadora de loja, é o melhor suporte, é tudo personalizado, você tem vários templates personalizados e aqui você pode ver mais de 100 mil lojas que estão com ele, inclusive a nossa. Todas as nossas lojas são com a Nuvem Shop, por isso que eu indico, tá? Que você crie lá. É muito simples, é o melhor e tem todo o suporte. Tiago, eu tenho uma dúvida, cara, se o cara tem um suporte no WhatsApp, se o cara tem um suporte ali também no chat, os caras tem um suporte brasileiro, é alguém falando com você, você tem um gerente ali falando contigo, tipo, é um suporte muito bom. Então, primeiro de tudo, cria a tua loja com a Nuvem Shop e vou deixar uma aula pra você. Não vai agora porque você precisa ver os outros tópicos, tá? Bom, agora vamos para os próximos tópicos. A gente precisa de uma loja, é uma das coisas mais importantes, mas em segundo lugar, isso daqui também é uma das coisas mais importantes, porque sem esses três pilares você não vende, é você saber minerar produtos. O que é minerar produtos? É você achar um produto que vende muito. Naquela época, aquele smartwatch vendia muito, 2019, 2020, vendia demais. Ainda vende, mas não na mesma proporção. E não é qualquer produto que vai sair vendendo muito, você precisa dos produtos certos pra fazer tua loja bombar. E pra isso, eu indico que você minere. Existem várias formas de minerar produto, e eu gosto muito do TikTok, é uma forma muito, é gratuita, e uma forma muito boa pra você minerar produtos. Eu vou te mostrar agora, tá? Tô aqui no TikTok, tá? Que é realmente uma plataforma rede social de graça, você pode utilizar com o teu celular, e vou deixar todos os sites aqui que eu tô falando na descrição pra não te perder. Primeira coisa que você vai fazer, é vir aqui em pesquisar, e você vai colocar algumas hashtags, por exemplo, Aliexpress Finds. Nessa hashtag, você vai achar, por exemplo, vários produtos que caiu na graça do povo, produtos com muitas views. Ó, se a gente desce aqui, tá vendo aqui em cima? Isso aqui são as views, ó. 8.1 milhões. Quando tem esse M grande assim, é porque é milhões. Quando tem o K, é porque é mil. Então, olha isso. Esse vídeo teve 8.1 milhões de views. Isso quer dizer que as pessoas gostaram desse produto. As pessoas viram esse produto e gostaram em massa, porque pra ter muitas views, esse produto precisa cair na graça do povo. Ou seja, elas gostaram demais desse produto. É um produto que é muito mais fácil de vender do que, por exemplo, esse, que só teve 20 mil visualizações, você concorda? Tem 1.2 mil. Tem mais, por exemplo, essa tag aqui, ó, Good Things. Essa tag aqui, cara, tem muitos produtos lá. Eu vou deixar um presente pra vocês, tá? Já, já, sobre tags. Já vamos só seguindo aqui. Nessa tag Good Things, você pode achar produtos que com muitas visualizações repercutiram. Olha esse aqui, 63 milhões de views. Olha isso. Olha esse daqui, por exemplo, 60 milhões. Com certeza esse produto, ele é muito mais fácil de se vender, porque, caralho, caiu na graça do povo. Isso é uma forma de minerar, tá bom? Olha esse aqui, por exemplo, ó, 9.9 milhões de visualizações. Que é o quê? É uma escova para pet. Olha que interessante. Olha que bacana. Então, o quê que a gente pode fazer, ó? Escova para pet. A gente pode vir aqui, por exemplo, né, no AliExpress e pesquisar aqui, ó. Escova para gatos, né, no caso, nessa daí, ó. Escova para gatos, ó. A chama escova, ó. A chama escova, essa daqui, ó, tá vendo? 11 reais a gente consegue comprar. Essa escova que tava no vídeo é basicamente essa escova que tava no vídeo, ó. É ela mesmo, ó. Olha aí, tá vendo? Tá vendo só? É essa escova. Então, a gente pode pegar esse fornecedor aqui, por exemplo. Esse fornecedor aqui, que é bem bacana, ó. Ele é muito bom, ó. Acima da média, acima da média. Inclusive, é muito bom isso aqui. Você vê isso aqui, ó. Se o fornecedor é realmente acima da média nisso daqui, né? Se ele já vendeu bastante. Ó, a gente pode ver aqui. Então, ele é muito bom, cara. Esse fornecedor muito bom é esse produto. 11 reais. E, Thiago, quanto que eu consigo vender? Vamos ver? Vamos lá no Pinterest. Vamos pesquisar aqui, ó. Escova para gatos. Vamos ver quanto que a pessoa tá vendendo uma escova para gato, tá? Não precisa ser a mesma. Mas vamos ver como que tá a venda. Se a gente achar a mesma, melhor ainda. Só que se não achar a mesma, beleza. Vamos ver aqui, por exemplo, esses daqui, ó. Vamos ver, ó. Pet. Vamos ver essa loja aqui. Vamos ver. Quanto que essa loja tá vendendo? 57 reais, né? Quanto que essa loja aqui tá vendendo, ó. Ó, a 2box aqui, por exemplo. A gente já viu essa loja aqui em outro vídeo. 97 reais essa escovinha aqui. E a gente continua. Você pode vir aqui, ó. E pesquisando, e pesquisando que tipo, né, de produto. Qual que é o preço, ó. Essa daqui, bem parecida com aquela do anúncio, né? Olha só. 164 reais. Você já vai tendo uma ideia de preços. Sabendo que essa escova, ela vai vender muito mais rápido do que qualquer produto que você está querendo vender. Aí eu acho que eu tô querendo vender produto X. Por que que você acha? Por que que você vai no achismo? Se você pode realmente ver um produto que caiu na graça do povo. Caiu na graça do povo. Então, por exemplo. Tiago, eu só achei outras escovas. Queria achar outras. Poxa, você vê aqui no TikTok, ó. Escova para gatos. E aí a gente começa a achar vídeos, né? Daquelas, ó. Dessa escova aqui, por exemplo. Começa a achar vídeos. Olha que interessante, ó. Começa a achar vídeos. Então você vai pesquisar várias tags. Tags como, por exemplo, a Good Things, né? Que é uma tag muito bacana. Good Things só com um G ali, ó. Good Thing. Que você vai achar outros produtos também, de 47 milhões, né? De views. E você vai pesquisando, minerando. Por isso que o nome é minerar. Porque a gente pesquisa, vai vendo como é que... Achando no AliExpress, vai cavando até a gente achar aquele ouro, tá bom? Então, beleza. A gente minerou, a gente pegou alguns produtos, Tiago, que são bons, tá? Por quê? Porque tá vendo que tem aqui estrelas aqui em cima? Ou seja, não tem que ser só um produto bom. Ele precisa ser um produto ótimo para ele vender bastante. Então ele precisa ser um produto realmente validado. E dessa forma que eu te mostrei agora, é uma das formas de minerar. Então, beleza. Você já minerou um produto. Agora você precisa ir para o outro pilar, que também é importante. Se você não tiver esse pilar, todos os outros caem. Que é a divulgação. Você precisa ter uma forma de divulgar. Seja essa forma paga, com tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, enfim. Ou com tráfego orgânico. Aquela forma que você não paga. Foi como eu comecei. Foi muito difícil. Eu vou falar para você que é muito difícil. Só que não é impossível. E o que eu fiz aqui? Eu criei, por exemplo, uma página. Inclusive, eu vou deixar aqui uma aula aqui embaixo, tá? Inclusive, o último vídeo foi uma aula sobre isso, tá? Eu vou deixar uma aula aqui. Eu criei uma página dessa daqui no TikTok. Na verdade, foi no Instagram, tá? Mas é uma página dessa. E por que eu indico o TikTok hoje? Porque o TikTok é muito mais fácil de vender e crescer do que o Instagram. Então, eu usava muito o Instagram, tá? Para isso. Só que o TikTok também é muito bom para isso. Então, o que você vai fazer hoje, tá? Você vai vir aqui, por exemplo, Good Thing. Está vendo essas páginas aqui? Entra em uma página dessa que você vai ver que é uma loja. Vou entrar nessa daqui, por exemplo. Você vai ver que é uma loja aqui. É uma loja infantil. Está vendo só que eles vendem produtos de bebês aqui. E se a gente entra aqui, no link da descrição, no link da bio, desculpa. Então, se a gente entra aqui, a gente pode ver uma loja. Aqui ela não está pegando para a gente porque é de outro país. Deve ser porque o servidor não reconheceu. Mas vamos entrar em outra, por exemplo. Creative. Isso aqui também é uma loja. Então, você criar, por exemplo, essas páginas. Vamos ver aqui, AliExpress Finds. AliExpress Finds. Que é ali a tag que eu uso bastante. E a gente pode ver aqui, mais uma loja aqui. Está vendo? Mais uma loja. O Tio Shop. Ele está mandando as pessoas aqui para o WhatsApp. Está mandando as pessoas para o WhatsApp. Então, ele vende ali no X1. Então, a gente pode ir vendo as lojas. Blimbo Shop. Mais uma loja que começou do zero. E, galera, não precisa ter seguidores. Você não precisa aparecer. E, de fato, você pode utilizar esses vídeos aqui. Esses vídeos já criados por outras pessoas. Você não precisa usar mesmo. Você não precisa aparecer. E eu vou deixar uma aula aqui embaixo. Não vai ainda que eu vou te explicar. Tem muita coisa ainda. Então, você pode ver as lojas que estão fazendo isso. Vamos lá. Vamos vendo. E vai passando e vai vendo loja. Mais uma. Garimpo. E aqui, vai vendo. Olha, esse carinha aqui, por exemplo, ele vende muito. Ele que aparece, ele quer aparecer, mas ele vende muito só no perfil dele. E aqui, a gente pode ver que tem várias. Ele está vendendo bastante. Olha lá. Link dos produtos. Ele criou um TikTok só para falar de produto. E aí, ele vende aqui. Olha que interessante. Ele tem a loja dele. Mas, no caso, você não precisa aparecer. Você só precisa, de fato, criar um perfil aqui de uma loja. Essa aqui, destino ofertas. Uma loja de drop. Vendendo aqui. Essa pessoa aqui está vendendo de graça, sem gastar nada. No total orgânico. Tá bom? Essa pessoa está vendendo no total orgânico. Olha ali. A loja dele. Destino ofertas. Loja de drop. Uma loja, por exemplo, que é facilmente criada na Nuvem Shop. Facilmente criada na Nuvem Shop. Então, assim. Eu vou deixar todas as aulas gratuitas para vocês aqui. Tanto de criar loja. Tanto de você vender gratuitamente para o TikTok. E, assim, foi exatamente o que eu fiz lá. E é exatamente o que a gente ainda faz. Lógico. Hoje eu tenho operação no tráfego pago. Google Ads. Facebook Ads. TikTok Ads. Influenciadores. Mas, eu comecei de um lugar. E você pode começar. Você pode começar de verdade, tá? Então, assim. Realmente, o dropshipping. Esse modelo de dropshipping. Ele funciona. Ele é validado. E você pode, sim, começar o quanto antes. Agora, eu vou deixar alguns bônus para vocês aqui, tá? Primeiro bônus de todos. Tá aqui meu Instagram. O editor vai deixar aqui. Nesse Instagram, você vai na link da minha bio. Entra no Telegram. Telegram gratuito, exclusivo. E lá eu vou deixar todas as tags para vocês venderar seus produtos, tá? Segundo bônus. Vou deixar o link da Novenshop aqui na descrição para você criar a tua loja. Com 30 dias grátis, mais 25% de desconto. Lá é o melhor lugar para criar. Terceiro bônus. Eu vou deixar uma aula gratuita de como criar a tua loja na Novenshop. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Totalmente gratuito. Tá aqui também. Quarto bônus. Também vou deixar uma aula de como você pode vender no orgânico utilizando o TikTok. Como criar a tua página. Como fazer os vídeos. Como pegar os vídeos. Totalmente de graça. E com o teu celular você consegue. Quinto bônus. E esse daqui é o melhor de todos. E você tem que deixar o seu like e se inscrever. Para receber isso aqui. É muito importante. Deixa o teu like e se inscreve. Porque eu tenho certeza que essa aula te ajudou muito. E o quinto e último bônus. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Onde você vai entrar em contato com a gente. E eu vou te dar três aulas gratuitas do absoluto zero. Para você viver de drop ou de qualquer mercado no digital. Para você começar o quanto antes o teu celular você já consegue. Está aqui na descrição. Esse está no primeiro link. Esse aqui é um bônus fenomenal. Esses são os bônus. Cria a tua loja. Começa. E eu testei dropshipping durante quatro dias lá em 2019. E venho trazer hoje para você tudo isso. Esse foi mais um ano de negócios. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo para outra pessoa. Comenta aqui embaixo, por exemplo. Se você gostou desse vídeo. Desse modelo de vídeo. E você quer mais vídeos como esse. Beleza? Muito obrigado por tudo. Like. Se inscreve. Deixa teu sininho ativado. Vai nesse Instagram aqui que tem muito conteúdo todos os dias. Tamo junto. E até a próxima.